Olá, gente! Ainda continuando com a nossa maratona de Halloween, a Netflix lançou esse ano, no iniciozinho de outubro, o Escape the Undertaker. Pra fazer a palestra também eu acabei, né, focando mais em cinema interativo e coisas que tinha na Netflix pra eu aprender também e falar mais a respeito. Eu conhecia poucos, né, assim, meu marido conhece bem mais que eu. Mas enfim, e foi muito interessante porque ele também sentou do meu lado e começou a fazer algumas escolhas e eu via que as escolhas dele eram diferentes da minha. Bom, esse vídeo tem spoilers, claro, porque pode que eu vou explicar pra vocês como é que foi. Eu cheguei a explicar na palestra a diferença entre o que que era o game, né, e o que que era o cinema interativo. O cinema interativo a gente não precisa de nenhuma habilidade pra fazer, a gente tem um controle remoto da Smart TV e a gente vai lá e a gente escolhe qual dos dois passos, né, o cara tem que fazer. Nesse filme é um lutador muito famoso chamado Mark William Calloway. Ele é um lutador de uma, tipo, lá de luta que eu não sei falar, tá livre, sei lá o que é. E ele é o The Undertaker. Ele é um cara que ele mora numa mansão gigante, parece uma mansão assombrada, ele tem uma urna que dá poder a ele. Ele tem alguns poderes ali também sobrenaturais. Acontece que vão chegar três caras que são do The New Day, esses três caras também são fortes e tudo, e eles querem entrar na casa. E é muito engraçado porque uma das primeiras perguntas que são feitas pro espectador é assim, Você quer enfrentar os perigos ou você está com medo? E eu na hora apertei de estar com medo. E aí aparece um letreiro, tipo, acabou então pra você, você fica aí, porque quem tem medo não tem que participar desse jogo. E aí, pra mim foi muito assim, falei, ó, mas aí voltou, falou, não, brincadeira, vamos voltar, não sei o que lá. E aí, meu irmão também falou pra mim, falou, Rafaela, você tem que escolher o que é mais perigoso, você tá escolhendo o mais light, aí não vai dar nada. E eu também tive uma questão de ética, porque em determinado momento pede pra ver se ele vai, se um deles vai trair. Porque o Undertaker fala, olha, se você, ele tá fazendo tudo pra atrapalhar pra eles não chegarem até a urna, eles querem a tal da urna, né, pra ter poder e tudo. Aí tem vários enigmas e tal pra descobrir. Ah, ele vai se dar mal, vai achar, vai usar o poder já dentro do livro, não vai usar o poder. Ah, ele vai pro sota, vai pro porão, vai ficar ali no andar. Então tem várias coisas pra gente escolher. Mas eu lembro que teve uma que me marcou muito, porque eu escolhi pra ele trair os amigos, né, E ele ficar do lado do Undertaker, e ele acaba se dando mal. Eu falei, pô, é porque não pode, né, trair, tem que ser leal aos amigos. E aí conforme você vai escolhendo, ou vai usando os poderes e tudo, vai... Quanto mais você se arrisca, maior, né, é a quantidade de opções de escolhas, na verdade, que você tem diante ali do jogo. Então ele pode tanto durar poucos minutos, como ele pode durar 40 minutos e tal. Então é bem interessante. É meio B, né, eles são meio assim, parece meio que você tá vendo esse negócio de comércio, não chega a meter nenhum terror. Mas eu achei bem interessante, assim, as escolhas que são feitas e depois de voltar. Porque, por exemplo, tem um que você enfrenta cada medo deles. Aí você vai no um, aí você enfrentou o medo e tal, o que você escolheu? O segundo, você volta. É a mesma cena pra você escolher o segundo medo. E meu marido fazendo deu outra coisa, assim, ele fazia escolhas diferentes da minha. O que também foi bem bacana pra gente ver, assim, que fazendo escolhas diferentes realmente tem, vão pra outras etapas. Eles chegam a sair da casa, por exemplo, mas logo depois eles voltam. Então tem todas essas questões, assim, e pra mim foi bem interessante participar. Bom, acho que é isso, né, em média, acho que o meu durou 31 minutos, o deles que durou 40, se eu não me engano. O dele foi um pouco maior, ele escolheu mais coisas. Mas é isso, fica aí a dica pra vocês que gostam de cinema interativo. É só usar, dá pra você usar também, eu acho que no tablet, no celular, mas eu não sei como faz, gente. Porque realmente eu usei a Smart TV e usei o controle remoto dela e é super fácil de usar. Então só tem duas opções mesmo pra você, você aperta um, aperta outro e fica ali um tempinho pra você decidir. E aí vem a cena logo que você escolheu. Então eu me diverti bastante, então vou dar uma nota de muito bom, porque realmente eu curti, ainda pude, né, ficar com o maridão ali brincando com essas questões de escolhas, interatividade e tal. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.